Opa! Nós estamos virando um espaço de projetos de lei que não fazem o mínimo sentido. Vereador João Bosco, nós temos agora a homenagem ao Olavo de Carvalho. Não temos mais ninguém a homenagear na nossa cidade. Nós temos que debater aqui também um outro projeto da mesma fonte que diz o seguinte. Hoje, fica proibido denominar logradouros e equipamentos públicos com nomes de pessoas vivas, de terroristas, guerrilheiros, partícipes de luta armada, genocidas. Quer dizer, é a mesma lógica. Olha a inteligência desse projeto de lei que veda o nome da rua Anitta Garibaldi, Bento Gonçalves, Assis Brasil, Getúlio Vargas, todos envolvidos em luta armada, todos envolvidos em questões revolucionárias e temos um projeto. E aí, não satisfeitos, ainda apresentam esse projeto que tem como objetivo homenagear um filósofo não filósofo, o indivíduo que teve graves problemas com a sua família, que não agregou em absolutamente nada nesse país.